Tá gravando de novo? Agora voltou, puxa. Tá gravando de novo, não foi. Será que a gente tem um azul pra nós pegarmos uns peixes aqui? Ah, vou ver se eu gravo aquela bicha lá. Ah, vou ver se eu gravo. 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 A bicha tá branca Fodeu a cor do sapato Eu quero STBD Uma porcada Eita, por agora o jogo foi tudo Segura, fica agarrado com ela Olha aí Ela parou e olhou pra mim Olha a cor do meu sapato Olha lá, filmar meu sapato Porra, mano, sujei meu sapato tudo Sua porra assim mesmo Olha lá, monte Vamos que eu quero filmar lá, lá no pé de aves lá, subindo lá Aquele lá Quando parar isso eu vou acabar mesmo Não, 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 não Não, 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 não